Estou cansada com isto Milton, mas não há uma empresa especializada em eliminar esses insetos? É claro que há. Já ouviu falar da Juntos Clean, uma empresa especializada em limpeza residencial e empresarial? Eu vou te apresentar. A Juntos Clean é uma empresa especializada em desinfestação, limpeza residencial ou empresarial, pessoal com capacidade e qualidade para atender as suas necessidades, material propício para fazer toda a execução. Não hesitem nos contactar. A Juntos Clean torna o seu mundo mais lindo. Música